Vai, salta aqui 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 Começam a terão de Jesus Sete Sete, 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 mil donos anos de santo masena Esqueis por masena Esqueis por masena Esqueis sila Esqueis da vizdaš чудesias de mim Gospod, que asuma a tega Novo da sila Novo da sila Novo da sila Novo da sila, Gospod Gospod, que asuma a tega Novo da sila 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 com a missão sobre a vida. Por causa dessa coisa? E o que não há? Você vai ter doutorado para a vida. E você vai ter mais e mais e mais. E isso vai ter viva a vida, que vai ter viva. Porque todo mundo, que vai vir ao teu, vai ter a vida do que vai ter. Eu vou ter mais e mais, eu vou ter mais e mais. Eu vou ter mais e mais. Eu vou ter mais e mais. Eu vou ter mais e mais e mais. E quando você fala e mais e mais e mais e mais, a palavra. A gente vai ter e mais e mais. O que você quer dizer? A paz é. A paz e mais, não é? A paz é. A paz é. A paz é, não é? A paz é. A paz é. A paz é. Então, eu te dou um pouco, eu te dou um pouco Então, eu te dou uma coisa que eu sou de você Eu te dou uma coisa que eu sou de um bom prazer Eu te dou uma coisa que eu sei Eu te dou um pouco de coisa Amém. 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 Господ, казва, го с вами седра, ще ви мисля. Аз потихови, го си, шут 살�а. Чудем, кое казва? Не само деца в пуд и по кръв. Господ, казва, деца, родяви в духа и почтят. E vai fazer um novo puro, uma esposa, um grande grande, um a divino, um a visita. Um dia que você quer dizer, um dia a vida, um dia a vida e um dia a vida. Um dia a força a palavra e a vida. Um dia que você quer dizer, um dia a vida a vida. Amém.